Olá, menina! E aí, como que vocês estão? Ai, a Tia Mayara tá morrendo de saudade de vocês. E aí, vocês estão preparados para a história que a Tia Mayara vai contar hoje? Eu separei uma história super, ultra, mega legal para vocês. Ai, pessoal, vocês estão muito, muito curiosos para saber? Pois então, hoje, antes de eu começar a contar a história para vocês, a gente vai chamar aqui um convidado muito especial da Tia Mayara. Lembra, na aula passada a peteca veio. Hoje ela não vem, sabe por quê? Porque hoje eu chamei um convidado super, ultra, mega especial. Por que ele é ultra, mega especial? Porque ele participou da história, gente. Ele viu tudo o que aconteceu lá. E aconteceu lá na Floresta Encantada. Ele mora num lago, perto de um castelo. Então, ele consegue ver tudo o que acontece por lá. Ele consegue ver os príncipes e as princesas. Ele consegue ver todos os animais que estão ali próximo ao lago. Então, tudo o que acontece? Ele sabe. Na verdade, ele é um jornalista. É um repórter, é? É um repórter da TV de lá na Floresta Encantada. Porque ele tem acesso a tudo. Ele consegue ver todas as informações. Mas, peraí, ele mora num lago? Hum, se ele mora num lago, será que ele é um animal? Acertaram, pessoal. É, é um animal. E, será que ele é um animal grande ou um animal pequeno? É um animal pequeno. E, geralmente, animais têm cores. Que cor será que é esse animal, gente? Eu vou dar outra dica, hein? Esse animal, ele é da cor verde. É. Então, ele é um animal que vive no lago. Ele é pequeno. Ele é da cor verde. E eu vou dar outra dica que eu tenho certeza que vocês vão adivinhar. Ele come mosca. É, ele come uma mosca. Uma não. Várias mosquinhas. Sabe quem é, pessoal? Sabe? Eu acho que vocês já sabem, né? É o sapo. É, isso mesmo. É o sapinho que vem aqui pra cá falar com vocês, gente. Ele vai vir aqui na minha casa e vai aparecer aí na casa de vocês. Através da telinha, pessoal. Bom, então, vamos chamá-lo? Vocês estão preparados pra falar com o sapinho? Ai, eu estou. Então, vamos lá, lá na sala de aula. Lembra que a tia Mayara chamava o sapinho de um jeito diferente? Será que vocês estão lembrando? Então, eu vou lembrar vocês uma vez pra gente começar a chamar o sapinho. combinado? Então, é assim, ó. Lembraram? Então, vamos lá? Um, dois, três e já. Então, vamos lá. Sa-sa-sa-sa-sa-sapinho Sa-sa-sa-sa-sa-sapinho Rabbit, rabbit, rabbit Rabbit, rabbit, rabbit Rabbit, rabbit Oi, sapinho! Ai, que saudade de você! Eu acho que as crianças também estavam. E aí, como que você está? Rabbit, rabbit, rabbit Ele quer dizer que ele está bem. Mas você só fala o rabbit? Você não fala em português igual a gente? Rabbit? Claro que eu falo, tia Maiara. É só uma brincadeira. Ai, que bom. Sapinho, eu falei para as crianças que você lá na Floresta Encantada você é uma espécie de repórter. Você é como se fosse um jornalista. É verdade? Ah, é verdade. Eu moro pertinho do castelo. E lá no castelo, onde tem o rei, a princesa, o príncipe, acontece tanta coisa. Todo mundo passa por lá. Então, eu sou como se fosse o rei das notícias. Pois é. Ai, nossa. Então, peraí. A gente está falando com uma pessoa super importante. Então, você é jornalista. Ai, que legal. Gente, para quem não sabe o que é jornalista, é aquelas pessoas que passam informação. Que tem na TV, que tem no rádio. E tem o sapinho, o jornalista da Floresta Encantada. Ai, que legal, sapinho. Bom, mas já que você sabe de todas as notícias, então, aquela história lá que você me contou, que eu vou contar para as crianças, é verdade? Ah, sim. É pura verdade. Eu acompanhei tudinho de perto. Tudinho de perto. Ai. Então, vamos começar, sapinho. Mas, ó, antes da chamar a era começar a história, a gente precisa ativar a nossa imaginação. Você vai ativar a imaginação comigo? Sim, claro. Então, vamos lá? Pessoal, preparem-se. Preparem-se para a gente ativar a nossa imaginação. Lembram? Então, vamos lá. Um, dois, três. Uma história eu vou escutar. Um, dois, três. A minha imaginação eu vou ativar. Vai. Ai, a nossa imaginação já está ativada, sapinho. Que legal. Mas, ó, para a nossa imaginação ficar super, ultra, mega ativada, que tal você dar um beijo encantado nas crianças? Porque assim a gente consegue ir até o local onde a história vai acontecer. Será que aconteceu na sua floresta? Mas, é claro. Então, preparem-se, crianças. Venham com o rostinho bem pertinho da telinha. Que eu estou chegando. Eu estou chegando. E fechem os olhinhos que eu vou dar um beijinho. E um, dois, três e... E em mim, seu sapinho? Ai, 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 sapinho. Ai, sapinho. Eu tenho cócegas. Fala, sapinho. Gente, eu tenho muitas cócegas. Ai, meu Deus do céu. A peteca sabe disso e todos os animais. Vocês fazem isso de brincadeira comigo, né, sapinho? Ah, mas é. Eu adoro ver você dando risada, Tia Maiara. Então, vamos lá para a história? Eu vou sentar aqui no sofazinho para assistir tudinho que a Tia Maiara for contar. Então, vocês fiquem sentadinhos aí e ouçam. Ouçam com muita atenção. Porque essa história é muito, muito legal. Então, vamos lá. Vamos lá, sapinho? Vem comigo, pessoal. Bom, a história que a Tia Maiara preparou para vocês ela acontece lá na Floresta Encantada, onde o sapinho mora. Sim, pessoal. Exatamente. Lá mesmo. E falando no sapinho, ele está bem aqui do meu lado esperando para ouvir essa história linda que ele mesmo presenciou. É. Ele mesmo viu tudo o que aconteceu. Vem mesmo. Robot. Ai, sapinho. Pois então. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa história. Mas nunca é tarde para ouvirmos novamente. Porque é uma história linda, gente. Linda. E a história que eu vou contar hoje é a história do patinho feio. Que eu não acho ele nada feio. Então, vamos lá. Era uma vez a Dona Pata que morava na Floresta Encantada em um lago lindo, perto do castelo, onde vivia princesa, príncipe, rei, rainha. Pois então. A Dona Pata adorava passear ali pelo lago. Ela, então, tinha a companhia de muitos outros animais. O sapinho era um deles. Então, teve um dia que a Dona Pata ficou sabendo que ela ia ter vários patinhos. Sim, a Dona Pata estava barriguda. Ela estava grávida, pessoal. Pois é. Então, ela ficou tão feliz até que os dias se passaram. Passaram e ela começou a botar os seus ovinhos, pessoal. É. E então, gente, a Dona Pata ficou ali só à espera dos ovinhos. Quando, de repente, tinha vários ovinhos e os dias foram se passando e os ovinhos começaram a quebrar. Quack! 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 Isso, esses eram os barulhos dos ovinhos, gente. E aí, quando quebrou um ovinho, saiu um patinho lindo andando e dando voltas ao redor da Dona Pata e falando, mamãe pata, mamãe pata, quack, 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 quack. E depois quebrou um outro ovinho. E foi a mesma coisa. Quack! 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 Mamãe pata, mamãe pata, mamãe pata. E então, foram seis ovinhos, gente. Um atrás do outro se quebrando. E quando chegou no sexto ovinho, no último ovinho, saiu um patinho. Mas esse patinho que saiu de lá era um animal muito diferente dos seus irmãos. E então, a mamãe pata se assustou e falou, Filho, é você mesmo? Faz qua, qua, qua. E então, o patinho fez qua, 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 qua. E aí, a mamãe pata olhou e falou assim, Filho, você é diferente dos seus irmãos. Mas você é lindo. Eu nunca tive um filhinho assim, diferente. É, com o pescoço pedido, com esses cabelinhos. Nossa, eu adorei. Olha, a mamãe vai sempre te amar. Aqui na floresta, quando nós andarmos por aqui, tome cuidado, porque tem animais muito grandes. E animais que vão olhar para você e vão achar que você não é um pato. Mas você nasceu de mim. Então, você é o que você quiser. Então, a mamãe pata deu um beijinho e falou, Bom, filhinhos, já que todos vocês nasceram, se abracem. Naquele momento, os patinhos ficaram muito felizes. Eles olharam para o seu irmão, que não era igual a eles, mas o abraçaram, porque ele amava do mesmo jeito. Eles tinham acabado de nascer. Eram lindos irmãos. E então, a mamãe pata disse, Bom, agora é a hora de vocês conhecerem a floresta encantada. Eu quero que todos fiquem atrás de mim, em fila, um atrás do outro. Então, nós vamos passear e conhecer a floresta toda. Só tomem cuidado, porque vocês são muito pequenininhos. Se de repente um animal muito grande, a leão pisar em vocês, aí vai ser problema. Principalmente, o elefante. Então, o patinho falou, Elefante, mamãe, quem é esse? Ah, é um animal bem, bem grandão. Pode ter certeza que ele é maior que você, maior que a mamãe e maior que muitos animais aqui. Só não é maior que a girafa, porque a girafa tem um pescoção. Ah, mamãe, igual eu, você acabou de dizer que eu tenho um pescoção. Sim, igual você, mas a girafa tem um pescoço maior ainda. Bom, então, eles foram passear pela floresta, para conhecer a floresta. E cantando. Seis patinhos foram passear, Além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, Quá, 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 quá. Mas só cinco patinhos voltaram de ir lá. Peraí, eles não foram, não foram seis patinhos? E voltaram cinco patinhos? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Sabe o que aconteceu, gente? Enquanto todos os patinhos estavam passeando com a mamãe pata, O patinho, o último patinho, o sexto patinho que tinha acabado de nascer, Olhou para os animais e ele percebeu que todos os animais estavam rindo dele. O cavalo riu dele. O coelho riu dele. O jacaré riu dele. O elefante riu dele. E aí, ele olhou em volta e falou, Ué, está todo mundo rindo de mim. Não é dos meus irmãos, é de mim. Gente, ele ficou tão triste. Ele olhou seus irmãos, ele olhou para ele e falou, Eu não sou igual a eles. Toda vez que eu for passear, todo mundo vai rir de mim. Os meus irmãos vão ficar com vergonha. A minha mãe também. Quer saber? Eu vou embora. Então, o patinho foi para um lado E a mamãe com os seus outros filhinhos patinhos foi para o outro. E o patinho, ele estava se sentindo muito, mas muito feio. Alguma coisa de estranho estava acontecendo. Ele percebeu que ninguém ali da floresta gostava dele. Todo mundo ria e ele começou a ouvir, Ah, nossa, que patinho feio. Ah, isso daí não é pato coisa nenhuma, não. Então, ele ficou tão triste que ele só queria se esconder. Ele andou pela floresta para achar um lugarzinho para se esconder. Ele achou uma árvore, mas logo em seguida ele encontrou alguns esquilos. E os esquilos riram dele. Então, ele foi novamente se esconder em outro lugar. Então, ele encontrou uma pedra e ficou ali atrás da pedra. Mas logo em seguida apareceu um tatu. E o tatu riu dele. Então, ele continuou, gente, continuou a andar para lá e para cá pela floresta. Sempre de cabeça abaixo. E nem ligando porque os animais estavam rindo dele. Até que ele encontrou uma caverna. E foi lá que ele ficou. Ele entrou dentro daquela caverna e ficou escondido. E logo o frio chegou. Ai, ele se tremia de frio. Ai, mas ali na caverna era quentinha. Então, ele dormia para se aquecer. E perto da caverna tinha algumas árvores. Árvores de frutas, é. Tinha uma árvore de laranja. Tinha uma árvore de banana. E ele começou a se alimentar de várias frutas. Não é patinho? Sim, comecei a me alimentar de várias frutas. Só que eu não tinha amiguinhos. Então, eu saía da caverna só para comer e voltava. Nossa, mas patinho. Então, você ficou um tempinho muito triste, né? Ah, fiquei. E só pensei na minha mamãe. Ela é tão linda. Com os meus irmãos tão lindos. E eu tão feio. Não, 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 não. Patinho, você é lindo. Não liga para o que os outros estão fazendo. O que os animais estão fazendo é muito feio. A gente não pode rir de ninguém. Ah, eles estão certos. Eu vou voltar para a minha caverna, Tia Maiara. E então, ele voltou para a caverna dele. Mas, peraí, Tia Maiara. E a mamãe e os patinhos? Pois é. A mamãe empata. Quando ela chegou em casa, que era lá no lago, ela foi contar os patinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco patinhos? Peraí. E o sexto? Cadê o meu patinho? Cadê o patinho? Ela perguntou para os irmãos, né? Patinhos, vocês viram o irmão de vocês? Não, mamãe. A gente não viu. Não, nós precisamos encontrá-lo. Então, a mamãe empata deixou os seus patinhos ali no lago e saiu pela floresta toda. Ela perguntou para os animais que estavam rindo do seu filho. Olha, vocês riram do meu filho. Eu tenho certeza que agora ele foi embora por causa disso. Eu perdi o meu filho por causa de vocês. E a dona pata ficou desesperada, chorou muito. Então, os animais olharam e falaram, Bom, eu vi ele. Ele nem seguiu a fila de patinhos que estavam com você, dona pata. Ele foi lá para o sentido da montanha. E a dona pata foi até lá. Enquanto isso, o patinho estava lá na caverna, gente. Até que, de repente, lá de longe ele encontrou a sua mamãe. Mamãe! 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 Aí ele ficou tão feliz. Mamãe! Mamãe! Então, a mamãe dele encontrou ele e falou assim, Patinho, por que você foi embora? Ah, todo mundo me chamou de feio. Achei que a senhora ia ficar envergonhada. Eu nunca, nunca me envergonharia de você. Você é lindo. Não é porque você é diferente dos seus irmãos que você é um patinho feio. Ai, mas isso, o que é feio é o que todos os animais da floresta estão fazendo. E eu vou falar com todos eles. Eles precisam entender que todo mundo tem as suas diferenças. Mas, todo mundo é lindo. Sim, papai do céu, nos ama do jeito que a gente é. E eu te amo. Te amo, eu tenho um amor tão, tão grande por você. Quando eu vi que você sumiu, eu fiquei desesperada. Nunca mais faça isso. Me dê um abraço. Então, os dois se abraçaram e o patinho resolveu voltar com a sua mãe pela floresta. Quando eles estavam voltando, a mamãe pata parou num lugar onde tinha um monte de animais. E chamou todos eles para uma reunião. E disse, eu não quero nunca mais que ninguém ria do meu filho. Entendeu? Porque ele é assim e ele é lindo. Não é porque ele não é igual a todos os irmãos dele que ele é feio. Vocês não têm o direito de chamar ninguém de feio. Quem me enviou ele foi papai do céu. Isso é muito feio. Feio o que vocês estão fazendo. Então, todos os animais ficaram arrependidos. E quando a gente faz alguma coisa errada, o que a gente tem que falar, gente? Qual é a palavrinha que a gente usa? Desculpa. E foi isso que os animais pediram. Todos os animais que riram do patinho, pediram desculpa para ele. O patinho, muito bonzinho, claro que aceitou, né? Então, eles voltaram para casa lá no lago. Só que os dias, gente, foram passando. Aquele patinho junto com seus irmãos foram crescendo. Até que algo estranho começou a acontecer. Então, a mamãe percebeu que o seu patinho, na verdade, não era um pato. Era um cisne. Ele cresceu, cresceu. O pescoço cresceu. Ficou maior ainda. Quando a mamãe pata olhou para o seu filho, ela falou, filho, você não é um pato. Você é um cisne. Mas, espera aí. Você nasceu de mim? Um cisne que nasceu de mim? Naquele momento, a mamãe percebeu que no dia que ela estava com os seus ovinhos ali, só esperando seus filhos nascerem, algo caiu na cabeça dela e tinha machucado. Então, ela viu que, na verdade, um ovinho de lá do céu, provavelmente, de algum cisne, caiu. E, então, ela acabou cuidando dele. Mas, não tem problema. Ela ainda era a mãe dele. Então, os patinhos cresceram. E o patinho, que não era patinho, que virou cisne, também cresceu. Criou asas, voou. Mas, a mamãe dele sempre foi a dona pata. Porque ela sempre o amou, desde quando ele nasceu. Ai, que história linda. E aí, gostaram, pessoal? Porque eu adorei. Foi a história mais linda que eu já ouvi. Então, a gente não pode chamar ninguém de feio. Porque todos nós somos seres humanos. E cada um tem um rostinho diferente. E quem nos enviou para cá foi o papai do céu. Bom, eu a adorei. Espero que vocês tenham gostado. E agora, sabe o que a gente vai fazer? Peçam para a mamãe e para o papai, ou para quem estiver aí com você, colocar uma música bem diferente, bem legal, bem divertida. E a gente pode imitar esses animais da floresta. Vocês podem imitar o patinho. O patinho, que não era patinho, que era um cisne. Podem imitar a dona pata. Podem imitar os animais que vivem lá na floresta encantada. E se divirtam, pessoal. Bom, a Tia Mayara fica por aqui. Um beijo. E eu espero que vocês tenham gostado da história. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.